De um tiro que eu tenho... Tem sniper-scopo nisso, né? Tenho. Então pera. Deixa os gajos aproximar mais uma beca. Eles vão ter de parar ali, se calhar. Olha, bora. Estás pronto? Estás eu, Bruno? Tumba! O gajo agora vai para a rocha, feito filha da puta. Agora vai levar é com o azul. E vai ter de sair... É. A gente também tem de sair, mas para nós é mesmo aliás. Os gajos vão por ali. Pelo outro lado. Olha o Bruno. Toma! Foda-se. Caralho, não. Ai, que puta tiro. Olha o Bruno, manda um tiro no Bruno. Ser reloto, ser reloto. Foda-se. Mandei-lhe um tiro e o gajo agora vai lhe dar outra vez coisa. Foda-se. Quem me dá a zé. Bem. Deixa-me mover uma beca por causa do azul azul. Era onde naquela rocha... Já vi. Ah, que outra vez! Olha, já foram. Já foram. Já foram. Ganda-teiros. Ganda-teiros mesmo. Bem, eu mandei-lhe um que o gajo nem sabe até... Pus-lhe-lhe down uma vez. O gajo dele revive, bomba down outra vez. Eu continuo-te a dizer, meu. Ei, caralho... Há quem goste de jogar de sniper, há quem saiba jogar de sniper. São duas coisas diferentes. O desrespecto também é grande viciado em snipers, meu. O gajo vê uma... É. Por acaso eu gostava de ver o gajo. Olha, tem um gajo neste celeiro 240 atrás destas merdas aqui à frente. Hum, o celeiro vermelho. Já vi o gajo ali à janela. Ai, iam. Ah, está-lhe ativo. Deixa-o levar. São dois, pelo menos. Porque um já saiu cá para fora. Yep. É que ele pede-se para a janela outra vez. O gajo meteu a janela. Ai, olha. Eles usaram um grapple para o telhado. Viste? Nope. Não vi. Por acaso. Estás ver a entrada do buraco de cima do telhado? Olha lá o gajo. Ah, já vi. Já vi ali. O gajo agora foi lá para baixo para o vidro. Olha, já deu-lhe a merda. Ah, eu ia disparar. Olha a crete ali. 240. Eles que vão lá. Olha ali o gajo vai lá velho. Ok, 45 segundos. Vai lá, vai lá, vai lá. Ceguloso. Bem, isto temos uma distância do caraças, mas... Pois é não. E vamos ter de nadar. É. É melhor saltarmos já e... É, 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 é. Ficamos no monte. Olha lá, olha lá à frente. Está aí um gajo. Olha lá à nossa frente. 270. Passou um gajo. Ele viu-te? Não. Ele estava a descer só. Olha lá. São dois. NINJA STYLE. E anda a tiro no rabo. Pau. Deixa eu ver se eles têm algum armor assim. Imagina.